Você chegou e me envolveu E o meu corpo estremeceu Me machucou, enfraqueceu E o tempo que passou, quem perdeu fui eu Muitos que queimei, festas que dancei, deixei pra trás Fotos que rasguei, coisas que eu nem sei, não voltam mais Olá pessoal, meu nome é Diego Barros, eu sou do Brasil E é meu primeiro tempo aqui em Guayaquil, Equador, Vola Vista Party Eu que me vou amar Eu que me vou amar Você chegou e me envolveu E o meu corpo estremeceu Me machucou, enfraqueceu E o tempo que passou, quem perdeu fui eu Eu que me envolveu 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 Eu que me envolveu